Espera, eu esqueci-me de uma cena, eu já venho, ah não, ah sim, agora temos um novo canal, Wall-E-D-T. Bem pessoas, este canal aqui, desculpem a concluir porque estou a gravar e improvisar, está um pouco de prato ali, não sei se vocês conseguem ver, mas ainda não arrumei nada aqui em casa, tem um pop ali por cima, enfim. Eu gosto de falar, tem ali a minha cama onde eu durmo, a casa não é grande, bem, mas o que eu queria dizer é que este canal aqui é um canal, é o meu novo canal, solo, não é aquele canal que eu tinha com o meu amigo Ruben. Por que é que eu decidi fazer este canal? Eu decidi fazer este canal aqui porque o outro canal é um pouco, como eu digo, estamos a ter um pouco de problemas assim de publicação de vídeos, porque uma certa pessoa não quer publicar os vídeos. Por que não sei, vou saber, sei lá, bem pessoas, este canal vai ser praticamente igual ao outro, só que vai ter games. Eu vou pedir a ajuda de vocês, aqueles que compreendem dessas cenas de gravações por telemóvel. Por que é que eu estou a fazer isto? Esquece, gravações por telemóvel, é assim na mão, assim estão a ver, aqui na mão, eu estou a fazer assim, eu não sei porquê, pessoal. Bem, pessoas, vai ter games no telemóvel porque eu não sei gravar na playstation, se soubesse gravar na playstation eu não até gravava, mas também ia ter um pequeno problema porque a minha playstation estragou, decidiu estragar logo agora que eu tinha comprado o meu GTA. Obrigado. Imagina, diz, diz que isso não é uma mensagem de Deus. Ele quis me lixar porque eu estou a fazer aqui umas sininhas aqui. Mete um... Meteor, quem sou eu, acredito? Desculpem pelo palavrão Estou aqui um pouco da cabeça Porque a minha Playstation Decidiu estragar logo agora Que eu tinha comprado o meu GTA Bem pessoas Eu tenho a aplicação Mobizen para gravar no telemóvel Só que eu tenho tido problemas de gravação Quando eu entro num game para gravar alguma coisa Eu não consigo gravar Mas eu prometo que eu vou resolver esse problema Por vocês Isso foi bizar Esqueçam Este canal Vai ser Vlogs, games Tags, daily vlogs Ainda não Porque ainda estou nisso Bem pessoas Eu espero Eu espero Vocês vão Pessoas Se inscrevam aqui no canal Aqui em baixo Aqui em baixo Dê um like Isso vai ajudar muuuuuto É Porque vai me É Vou fazer coisas malucas Para vocês Bem pessoas Inscrevam-se aqui no canal Dê um like aqui em baixo Aqui em baixo E fiquem com o primeiro vídeo assim, negócio, negócio, assim para vocês, ok? Peace!